Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é pra você que quer começar no mercado Forex agora e tem pouco dinheiro, tá com pouca grana pra operar, né? E uma dúvida muito recorrente que chega é se dá pra começar com mil reais. Não é nem mil dólares, é mil reais. O que dá na cotação de hoje é exatamente 197 dólares. Beleza? Depois da vinheta. Bom, vamos lá. Mil reais, 197 dólares. Dá pra começar? Dá pra começar. Inclusive dá até pra você viver do mercado já. Viver do mercado não, viver do mercado é muito. Mas mil dólares já era um valor legal e aí dependendo do seu custo de vida já dá pra tirar alguma coisa do mercado já. Mil reais é um valor pra começar. O que vai fazer com que você opere na sua conta 0,01 de lote. Mas Marcelão, eu posso operar lote mais alto com mil reais? 197 dólares? Porque não fora que cê é em dólar. Se você tiver operando euro dólar ali a mais ou menos 0,01 de lote, isso vai te dar uma média de stop ali. Vamos botar um canalzinho ali até o seu stop de 450 pontos. Seu canal fica bem arrojado. Isso vai te dar uma média aí de 4,5 dólares de stop. Porque é importante pensar no stop antes de pensar no ganho. A galera iniciante geralmente pensa o contrário. Se você entra ali mais ou menos com 0,02 de lote, eu tô falando dos lotes mínimos ali. Você vai ter uma média ali de 10, 12 dólares por stop. Se você busca take de dois níveis, você vai buscar uma média de ganho ali mais ou menos 10 dólares, 12 dólares por take. Primeiro tem que pensar nisso. Não adianta entrar no mercado e apertar o botão se você não souber essa conta básica aí. Então, no meu ponto de vista, 197 dólares vai dar pra você operar algumas paridades aí. Xau SD, Marcelão. Xau SD não. Você não consegue operar a Xau SD com 0,02. Você consegue. Depois da bancagem, você pode abrir o lote que você quiser aí. Um ventinho pra baixo vai quebrar sua conta, entendeu? Agora eu tô falando de lotes que possivelmente não vão permitir que você quebre sua conta. A não ser que você faça muita cagada. Porque o que quebra sua conta é o lote alto e entrar em trades que não tem nada a ver. Entrar em trades aleatórios. Não entrar em trades inteligentes. Principalmente você que tem conta pequena. Eu, por exemplo, tenho uma conta bem maior do que a sua. Eu posso me permitir ali numa semana abrir vários tipos de trades, entende? O problema é, você vai entrar somente nos trades inteligentes ou você vai entrar ali em trades mais aleatórios. Operar M1, por exemplo, é entrar em trades mais aleatórios. Eu entro em posição e movimentos que geralmente eu não entro no gráfico M15, entendeu? Então o M1, por exemplo, é o momento ali que eu tô mais aleatório. No M15, eu já sou aquele cara mais concentrado, que siga uma prática e eu entro toda semana no mesmo padrão. Tipo, canal de abertura, primeiro ciclo. A minha vida tá resolvida no terceiro ciclo. Quando o mercado estiver no terceiro ciclo, já saiba que o Marcelão já matou a semana dele. E aí operar o restante é opcional, entende? Então isso faz você entender o lote que você pode abrir e a quantidade de ordens que você tem que abrir durante a semana. Se você seguir essa regrinha, você vai conseguir não somente operar a sua conta, mas você também vai conseguir aí passar em qualquer mesa proprietária. Muitos que operam o FIMATE já passaram na mesa da HUNTEC. Então batendo um récord lá de gente aprovada, de aprovações. É a galera que opera os trades mais filtrados, entende? Então vamos pensar na quantidade de trades que você pode abrir durante a semana. Primeiro assim, não entra em tudo. Tá começando agora, que nem eu falei. Se você seguir o que eu vou ensinar pra você nesse vídeo, você consegue passar em qualquer mesa proprietária, por exemplo. É só entrar nos mesmos padrões toda semana. Vamos supor que você vai fazer poucos trades ali durante a semana. M15, vai buscar ali dois trades. Dá pra abrir mais, cara. Dá pra abrir 50 trades na semana se você quiser. Aí depende, né, do seu filtro. Não, eu só entro nesse filtro aqui. O que eu tô querendo ensinar é um filtro mais conservador, que eu acho que é o mais ideal pra quem tem pouco dinheiro. Até porque 197 dólares, se você arriscar aí, cara, tipo, 5 dólares da sua conta, isso já vai dar mais de 3% aí, né? Entendeu? E o recomendado pra você não quebrar uma conta aí é 1, 2%. Embora eu acredite que se você operar fino, né, se você operar a série e tinha toda semana o mesmo padrão, aconteceu aquele padrão e eu entro e saio. Aconteceu aquele padrão e eu entro e saio. Cara, 5%, 7% de risco, pra mim, não é muito, não é risco pra quebrar a conta, entendeu? Mas vamos puxar isso pra baixo, tá? Eu dei o exemplo do agressivo, mas eu vou puxar isso pra baixo. Então vamos colocar aí, né, 197 dólares, entrando com 0,01, que é o lote mínimo, não tem como você colocar menos de risco. Isso vai te dar uma média ali, vamos colocar 5 dólares. Coloca aí 5 dólares de risco, tá? Porque é importante pensar no risco antes do ganho. Se você bater um take ali, vamos colocar, não é uma matemática exata, né, porque tem uma variação ali de pontos, mas se você bater um take ali, vai depender muito do quanto você deixa pro santo, enfim. Vamos colocar uma média ali de 10 dólares por take. Às vezes vai dar 2, mas vamos colocar uma média de 10 ali por take no euro dólar. Isso buscando um take de 2 níveis. Isso vai te dar uma média aí, mais ou menos, de, vamos colocar 2 trades por semana. 2 trades por semana, isso te daria aí 20 dólares por semana. 20 dólares por semana, no final do mês aí, vamos supor que você consegue fazer 8 de média de ganho. Isso vai te dar aí 20 dólares por semana, vai te dar 80 dólares no final do mês. 80 dólares vezes 5 dá 400 reais. Quase 50% do seu depósito inicial já no primeiro mês. Pra você bater esse 50%, é totalmente necessário que você arrisque um pouco mais, como eu falei. O lote mínimo já vai permitir que você arrisque um pouco, o mínimo que você pode arriscar é esse lote aí, então, automaticamente é o seu lote, é o seu risco mínimo, entendeu? Isso já vai fazer com que a sua conta ali chegue próximo aos 50% já no primeiro mês. 400 reais de lucro. No segundo mês você consegue aumentar isso, porque você vai estar operando mais. Você não está operando mais os 1.000 dólares, você está operando ali já os 1.080 dólares. E por aí vai, cara. Não é matemática, não adianta pegar uma calculadora de juros compostos, entendeu? Porque alguns trades no meio do caminho você vai deixar. O importante é você saber que stop é stop e ganho é ganho. Se você seguir uma regrinha simples, por exemplo, de não tentar recuperar, eu vou fazer dois trades na semana, um bateu ganhou e o outro X ganhou, parei. Ou vou fazer dois trades, se eu tomar stop eu paro e largo aquela semana. Cara, em 3, 4 meses aí você vai ter o mês, os 4 meses mais consistentes da sua vida. É porque geralmente você faz além. Por muitas vezes eu seguir fazendo além, fazendo além, acabo devolvendo, vou lá, reflito e vou lá, pô, deixa eu voltar pra minha mãozinha. Inclusive eu sou um cara muito aventureiro. Eu sou um cientista, né? Quando eu criei o robô FireMate, eu criei ali através de uma imersão muito grande minha no mercado. A técnica inteira ela é criada através da minha imersão. E toda vez que eu me permitir operar mais aleatório, entrar em padrões que geralmente eu não entro, padrões que eu tô vendo ali na frente da tela, quando eu sento na frente do computador, ou seja, quando você senta na frente do computador, você vai buscar padrões o tempo todo. E toda vez que eu entro ali nesse ritmo e acabo devolvendo, pra recuperar um valor que eu não quis perder, eu preciso ir lá e voltar à minha rotina de sempre, à minha mão de sempre. Por isso que eu tô muito cuidado pra não perder muito dinheiro, porque eu não gosto de perder tempo lá recuperando, entendeu? Porque a minha recuperação, ela é da forma como eu tenho certeza que vai dar certo em X tempo. Eu tenho uma forma que eu sei, pô, se eu operar só dessa forma durante um determinado período, eu exploro, eu vou pegar tudo e vou manter-me consistente. Quando eu saio desse ritmo e vou pro outro, eu tô ali em perigo, porque eu tô operando um pouco mais sem fundamento. Tô buscando mais entradas. O gráfico em mim é um grande exemplo disso. Então pra você que opera aí baixo, né? É importante você, no início, não sacar, porque é tão pouquinho pra sacar, tipo R$400, compensa mais você deixar no colchãozinho e acumular ali pra sua liberdade lá na frente, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai se expor pouco pra ganhar muito. Por exemplo, hoje eu sou um cara que se eu tomar 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, tem notícia ali de sexta-feira que o mercado que vai pra baixo e vai pra cima, ele vem 700 mil dólares pra baixo e 700 mil dólares pra cima. E às vezes eu tô lá dirigindo dentro do carro acompanhando. É, meu irmão, isso não me deixa nervoso, porque esse valor não me dói, cara. Esse valor se eu tomar ali não vai me doer, entendeu? É um valor que pra mim vai ser totalmente tranquilo. Ou seja, hoje eu sou um cara que a minha baixa exposição pelo volume total que eu opero, me permite ter tranquilidade de ganhar um valor que, porra, um trade eu pago o meu mês. Eu nem consigo gastar todo esse dinheiro, entendeu? Então, pra mim é uma situação muito confortável, porque eu só consegui chegar nesse nível acumulando ao longo do tempo, gastando menos do que eu ganho. Eu gasto muito menos do que eu ganho. Então eu consigo acumular. Então no começo é importante você pensar no seu colchãozinho, entendeu? Eu acumular, X tempo aí, ser consistente nesse tempo, você vai ter que pegar prazer pelo jogo, entendeu? Se não tiver prazer no jogo ali, de jogar, de aceitar, eu me imagino como um sniper, entendeu? Simular pó da colina, eu fico esperando, eu sou pago pra aquilo. Assim que eu mentalizo no domingo. Todo domingo a minha mentalidade é a mesma. Eu sou pago pra fazer isso. Eu vou fazer o meu. Eu vou lá, eu faço o meu e paro. Eu faço o meu e paro. Às vezes eu vou lá e fico mais. Mais ciente do que eu tô fazendo. Mas porque eu gosto muito, entendeu? Mas nem sempre também eu me sinto nessa obrigação. Terça-feira pra mim é meta batida. Quarta, quinta e sexta pra mim é opcional. E muitas vezes eu vou ficar de fora. Às vezes eu deixo o robô operando um lotezinho melhor só pra acompanhar. Tá sempre ali, né? Antenado, desligar essa adrenalina só na sexta, né? Sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu não opero o que eu chamo de pesado. O que é pesado, Marcelo? Cara, 50 de lote é pesado, 30 de lote é pesado no Xau. 10 de lote no Xau é um lote médio. É um lote aí, médio assim pra mim, né? Porque é um lote de 5 mil dólares, entendeu? De stop, 10 mil dólares. Vai dar 6 mil dólares mais ou menos de stop. De 10 de lote. Sexta-feira é beleza, dá pra entrar. Agora, é legal desligar na quinta, mas geralmente eu bato na terça. Então assim, divide a sua semana. Divide a sua semana ali, começo, meio e fim. Quantos trades você vai abrir na semana. Pensa no teu risco ali. Pra mil reais, cara, 197 dólares. 0,01 de lote é o mais legal. Depois você vai pra 0,02 com calma. Logo ali, em 3, 4 meses, você já tá 0,03. Depois 0,10. Se com 0,01, você já conseguiu ali ganhar 400 reais no primeiro mês. Pô, 0,010 a coisa melhora, né? Esses 400 reais aí já vão ser 4 mil dólares. Ou seja, convertendo aí já vai dar 20 mil reais, entendeu? Então, com 20 mil reais, a maioria dos brasileiros vivem, né? E é isso. Beleza? Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Tá rolando votação pro prêmio iBest. Ano passado a gente foi muito bem votado. Lideramos o ranking lá por um longo período de tempo. E esse ano, novamente, o Marcelão tá lá no top rank. Super bem votado. Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimento. Um dos poucos, talvez o único, representante do Forex em uma categoria tão difícil. E liderar o ranking ali, tá entre os top 10 ali. É muito importante pra gente, pra toda a categoria. Então, pra você votar, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Vai lá e vota. O seu voto pode valer dobrado. Você pode votar todos os dias. Então, vamos lá votar geral no Marcelão, na FiMate e no Forex lá no Prêmio iBest. Beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? Tchau. Tchau.